É mês de outono e pra comemorar a gente preparou um bloco muito especial com ofertas incríveis porque os preços também estão caindo e você tem que aproveitar. É só ficar com a gente porque começa agora muita promoção boa. Confira! E esse mês tem oferta especial aqui nas lojas Castor. Você sabe, né? São mais de 300 lojas pra você escolher. Essa loja que nós estamos fica no Interlar, Arikanduva e tá rolando show de ofertas. Descontos de até 50% em todo o showroom e tem pronta entrega. Aproveita a loja Castor. Mês especial. Esse mês é especial e tem que ter oferta especial principalmente da TDS Couros. Olha só! Várias cores pra você escolher. Cada bolsa linda dessa por apenas 12 de 22. Só 12 de 22 é a TDS Couros. Promoção aqui na K-Perfil Portas de Aço. É direto da fábrica. Pintura eletrostática. E o seu portão é a porta de entrada do seu negócio e da sua casa. Então vamos lá! É 10% de desconto e ainda divide o pagamento e tem muitas cores pra você escolher. K-Perfil. Mês de outono é pra você aproveitar. Aqui na Copos.com, gente, a mesa diz muito, né? Ainda mais um talher como esse. Vários acabamentos pra você deixar a sua mesa elegante. No mês de outono, esse kit de talheres com 25 peças por R$ 129,90 tem vários acabamentos só na Copos.com. Promoção especial aqui nas Óticas, Felipe. Aproveita, essa promoção é válida pra todas as unidades. Óculos completo, visão simples, a partir de R$ 149,99. Consulte as condições. Acesse o Instagram, óticas.felipe. Tem sempre promoção especial por lá. Corre! Promoção mês de outono, eu venho chegando com a melhor armazém de Minas Mix. Você tem um sofá confortável em casa. É o famoso fofão. 2,10 metros, pilotópio, retrato reclinável. Tem almofada no braço. 12 parcelas de R$ 1,99. 12 parcelinhas de R$ 1,99 só na Armazém de Minas. Conferiu tudo? Então aproveita, viu? A gente vai seguir a nossa programação, mas já já a gente vai voltar com mais um bloco e ofertas muito especiais pra você.